Oi família, tudo bem com vocês? Aqui quem fala sou eu mesmo, Pepita. E tô aqui invadir mesmo. O que eu sou de invadir? O motel Massafera. O motel não, é o hotel. Agora vai. Hotel, não é motel. Motel é lugar de saliência. É um hotel pra você curtir. Não tô conseguindo falar que é um hotel. Oi família, tudo bem com vocês? Aqui quem fala sou eu mesmo, Pepita. E eu tenho um convite pra te fazer. Eu invadi o hotel Massafera. É, e trouxe meu programa hashtag carta pra Pepita. E quero te apresentar. Espero que você goste. Então vamos ouvir? A primeira história de hoje? O que eu tenho pra hoje? Conta pra mim. A primeira é do Matheus que diz. Ih, mas não é o Matheus dono do hotel não, né? Não. Ai, menos mal. Deixa eu até botar meu óculos. Se o nome é Matheus, é só problema. Oi Pepita, tenho 17 anos e me apaixonei por um homem maravilhoso. Ele fazia tudo... Hum, segura aí. Tô sentindo. Amor da minha vida, eu com 17 anos, eu não tava pensando em namorar, entendeu? Eu com 17 anos, eu tava querendo fazer um cursinho, uma facul, entendeu? Uma coisa assim, muito patrícia, muito garota. Muito assim, enjoada. Mas deixa eu ver essa história. Quando falou que o homem é maravilhoso, eu quero saber. Conta pra mim. Ele fazia tudo pra mim, até que um dia, ele mostrou suas garras pra mim. Ele queria tirar a minha virgem. Eu falo que o diabo vem na pele de cordeiro. Bota os cordeirinhos aqui pra mim. Bota aqui, os cordeiros andando aqui. Tá vendo? Coisinha linda, né? Os cordeirinhos, né? Viu o que o cara fez? Queria legal de saliência. 17 anos. Viu no início da sua carta que eu falei pra você? Vai fazer um cursinho de Patrícia, uma facul, entendeu? Aí, como é que termina essa história? Um dia, ele me chamou pra ir na casa dele. Hum, foi lá que... Bota a chapeuzinho vermelho! Agora bota aqui do meu lado, Lobo Mau. Pra pegar um presente que ele tinha comprado pra mim. Olha, é verdadeira história, né, carta? Quando eu entrei no quarto dele, ele tava deitado na cama nu. Bota uma música aqui de suspense aqui atrás pra mim, por favor. Isso, isso. Não, do Jason não, do exercício não, porque ela não vai ser ligado não. Ela vai contar a história, bota isso aí. Deixa eu ouvir, vai. Deitado na cama nu. Ele me agarrou e transamos. No dia seguinte, eu mandei uma mensagem pra ele. Oi, amor. Ele falou assim. Opa! Tu falou aqui pra Dinda que ele queria tirar tua virgindade. Você no outro dia manda a frase. Bota a frase que ela falou aí, repete aí pra mim. Oi, amor. Então, peraí, você também tava querendo, linda, linda. Porque se você não quisesse, na mesma hora... Você conhece o vôlei? É, aquele esporte. Já dava um bloque. Entendeu? Já bloqueava ele nas suas redes sociais. Ou então, ia até uma delegacia e dava parte do que aconteceu. Então, pelo jeito, você gostou. Deixa eu terminar de ouvir essa confusão. Aí ele falou assim. Ou, eu só queria tirar sua virgindade. Fim da história. Ele só queria me comer. Me ajuda. Tira ele da minha cabeça, Pepita. Beijos. Cara, eu vou falar uma coisa pra tu, linda, linda, linda. Eu já passei por isso também. Amor de pé, quando bate, parece que faz uma tatuagem no teu corpo. Eles fixam, assim. Mas eu acho que você é muito nova. Tem muito que curtir. Tem muito que aprender. Tu vai conhecer um cara legal. Mas a dica que eu te dou e pra vocês que estão assistindo. Enquanto a gente não tem o brinquedo certo, vamos se distraindo com os brinquedos errados. Braço torto, perna torto, nariz torto. Mas a gente vai se distraindo. É muito complicado a gente se apegar pra uma pessoa que foi verdadeira. Eu achei que ele foi sujo, mau caráter. Mas no final ele foi verdadeiro. Ele chegou e falou pra você o que queria. Pra você ter ido na casa dele, ele na cama, pelado. E você ter continuado lá, você tava entendendo o que ia acontecer. A dica que eu deixo pra você e pra todas essas pessoas que têm essa mente assim. Vai com calma. Você só tem 17 anos. Tem muito que curtir a vida. Vai amar muito, vai chorar muito, vai se decepcionar muito. Mas eu tenho certeza que você vai se tornar um ser humano mais forte. Tá bom? Um beijo no seu coração. E a dica que eu deixo pra você que já tem uma idade assim meio avançada. Põe a mão na consciência. 17 anos. Aí alguém pode falar assim pra mim. Ah, mas ela queria também. Ela queria como você também quis. Então vamos botar a mão na consciência. Tá bom? Deixa eu ver a próxima história. A próxima é uma carta internacional. Da onde é? Da França. Bota a bandeira da França aqui. Eu sei cantar o hino da França. Pega aqui o meu vocal. Ó. Pega aqui no meu maxi. Isso, no meu maxi lá. Vou cantar, hein. Deixa eu tirar um negócio só pra eu ir na minha garganta. Saiu. Alonza von Belas Patris. Jesus de glória. Aleve. Lá que te palma pra mim aí, gente. Eu cantei o hino da França. Obrigada, obrigada. Deixa eu ver. Pepita, por favor. Preciso de você. Estou realmente perdido. E você é uma pessoa de tanta luz. E que consegue trazer tanta luz pros outros. Eu estou muito abalado. Tanta luz que ela falou? É. Mas ela falou tanta luz? Tanta luz. Me bota lá no topo da árvore de Natal. Me bota lá. Aqui. Ó quanta luz. Obrigada, amor. Deixa eu ver essa história. Estou muito abalado com o meu ex barra atual. Enfim, complicado. Então, peraí. Ex barra atual. Então, ele foi ex, agora ele voltou. Tá indefinido. Eu falo quando a comida é boa, a gente lambe a panela, ainda raspa um pouco. Deixa eu ver essa história. Eu te chamo demais. Você é uma pessoa de sabedoria incrível. Estou enviando mensagem de você direto pra França. Me ajuda. Eles voltaram, é isso? Então, pelo que eu entendi, ele é ex. E virou atual. Então, e tá complicado. O ex tá abalando ele, mas pelo que eu entendi, se ele tá te pedindo sua ajuda, é porque ele não quer. Fala a verdade aqui pra madrinha. Você não quer voltar pro ex? Para depois de não me mandar uma carta da França. O tempo que tá mandando carta pra mim, manda um presente pra madrinha, ainda. Ele é teu ex, mas ele quer ser o atual. É, ele tá balançado com a presença desse ex. Se ele foi seu ex, vocês fizeram uma história, né? Já botou na balança? Foi bom aqui, foi bom aqui. Não foi legal aqui, foi legal aqui. Tenta botar na balança. De repente, dá aí. Você vai tirar alguma coisa. E nada é melhor do que um diálogo. Chama ele pra conversar e fala os seus pontos e as suas vírgulas. Pra você não tentar mais uma vez nesse relacionamento e se machucar de novo e você voltar a me dizer que ele é seu ex barra atual. Tá bom? Um beijo bem gostoso pra você e muita felicidade pra você. E obrigado pelo carinho de ter me contado a sua história. Eu vou estar daqui. Eu e minha equipe toda torcendo e mandando muita energia positiva pra você. Porque o amor é muito bom. Beijo. Oi, minha diva. Oi. Quero uma ajuda. Tenho 21 anos e nunca me assumi homossexual pra minha família. Eita. Pois tenho muito medo da reação do meu pai. Assim, deixo de ter muitas amizades, de sair, sabe? Me sinto muito triste, choro quase todo dia, mas nunca consigo criar essa coragem de me libertar. Já sou formado, mas vivo em uma cidade muito pequena onde não tenho oportunidades. Minha vida tá sem sentido nenhum, mana. O que eu faço? Tô desesperado. Assinado, Matheus. Teteu, meu amor, um beijo bem gostoso pra você. Obrigado por ter me contado a sua história. Cara, é muito complicado, né? Porque família é a base de tudo. Família é o comando da nossa vida, às vezes. Mas, às vezes, a gente tem que criar a asa e voar. É difícil? É, mas a gente consegue. Tem coisas mais difíceis que a gente acha que não vai conseguir, a gente consegue. É só a gente ter força de vontade e querer. O lema da nossa vida e de você que tá assistindo agora é um só. Eu quero, eu posso, eu consigo. Se você conhecer essas três palavras e levar pra sua vida, tudo vai ser mais fácil. Então, vamos lá. Você já é uma pessoa formada, já é uma pessoa que se aceita do jeito que é e da maneira que é. Já é um ponto a seu favor. A única coisa que falta é você botar uma mochila nas costas e procurar algum canto melhor pra você. Não estou dizendo que viver com a família não é bom, mas chega uma hora que a gente se sente sufocado. E precisamos respirar. Você tá nessa fase. Então, o que eu te aconselho, bote uma mochila nas costas e monte a sua estrada. Boa sorte pra você, um beijo bem gostoso e felicidade pra você. Aí você deve estar se perguntando assim, hashtag carta pra pepita? É. É o momento que meus fãs... Fãs não, porque eu não tenho fã, eu tenho uma família. E quero que você também seja parte da minha família. Você mande pra esse e-mail aqui. É, isso mesmo. Ou então no direct. Conta a sua história. Se é um momento bom, se é um momento ruim. Eu vou amar ouvir. Porque eu acho que na vida a gente tem que ter história. Porque senão a gente não é um ser humano. Vamos lá? Oi, madrinha. Oi, meu amor. Me chamo Ítalo e a minha história é a seguinte. Estou finalmente começando a lidar melhor com o meu próprio corpo. Estou feliz com isso e devo parte dessa conquista às suas músicas e à sua pessoa em si. Por quê? Por quê? Bota o Cristo Redentor aqui pra mim e bota. Minha autoestima tá lá em cima. Na cabeça do Cristo Redentor. E a sua também. Deixa eu ver sua história. Já sofri bullying por sua causa. Meu sorriso é torto. Mas de alguma forma, sempre sorri. Hoje em dia, sigo procurando me amar mais e ajudar outras pessoas nesse processo. Você pode nos dar mais dicas para nos amarmos mais e mais? Um beijo de arco-íris. Eu acho que se amar é uma palavra só que a gente, ser humano, tem que conhecer. Amor próprio. Eu amo quem me ama. Eu choro por quem chora por mim. Eu dou luz pra quem me dá luz. Eu adoço quem me adoça. Já te respondi. Então se você tiver isso tudo e uma pessoa igualzinha a você do seu lado, tudo é mais fácil. Não adianta eu dizer que eu te amo se eu não conheço a palavra amor. Amor, você conhece? Só de escrever no papel eu também era assim antigamente. Hoje não. Hoje eu sei o que é amar. Hoje eu sei o que é respeitar. Hoje eu sei o que é você lutar pra ser quem você quer ser. Então a dica que eu dou pra você, amor, é que você continue assim. Não desiste não. Abaixar a cabeça nunca. Sempre lá em cima. Na cabeça do Cristo Redentor. Um beijo bem gostoso pra você e muito obrigado por ter me contado a sua história. Muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês que curtem aqui o canal do Matheus. Teteu, um beijo bem gostoso pra você. Eu amei invadir aqui o seu programa. Maravilhoso. E você também que não me conhecia, aprenda a conhecer. Eu acho que a única coisa que tem que existir entre nós dois é uma palavra muito pequena. Respeito. Você me respeita e eu te respeito também. Um beijo no seu coração e em breve a gente se vê aqui no Hotel Massafera. Beijo. Um beijo no seu coração.